Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Angel Master, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu queria falar com vocês sobre o guia do monstro do rolo, mas infelizmente isso aqui chegou antes e aí vamos falar um pouquinho agora sobre o Minitomo de Magias Arcanas e de Magias Claricais. Bom, de início vamos falar aqui então das Magias Arcanas, que são as que eu mais gosto, enfim. Vem numa caixinha de papelão, muito similar ao outro, uma caixinha de papelão nada demais aqui pelo que eu percebi, ela vinha plastificada, eu abri o plástico, né? Mas as cartas ainda estão fechadas. De cara eu percebi, ó, caixa de papelão, nada demais. O tamanho sim é diferente, né? Mas elas são compatíveis. Vocês vão ver aqui, eu vou estar mostrando fotos para vocês. Os tamanhos são compatíveis. Isso aqui equivale a uma carta normal de baralho, isso aqui é o baralho do Pathfinder, né? Você vê que é do mesmo tamanho. Mesma coisa com o baralho do Cult. Tá certo? Então, elas vêm plastificadas, vêm fechadas. Aqui a gente tem magias... Isso aqui você vê que a parte de cima é aqui, né? Então isso aqui são magias de nono. Aqui é de terceiro. Então imagina que aqui vá do zero ao terceiro e aqui do quarto ao nono. Alguma coisa desse tipo assim. A gente vê uma pequena diferença em relação ao minitomo de magias claricais. Deixa eu abrir aqui para vocês. De magias claricais, porque, por exemplo, esse aqui vem com um plástico dobradinho aqui, ó, como vocês podem perceber. Esse aqui vem um plástico que eles fecharam aqui, colaram aqui no calor, sei lá o que é. Não tem essa dobradinha aqui. Mas isso aí é só besteira. Mas como eu gosto de mostrar os detalhes, tá aí. As caixas, como vocês estão vendo, ó, nada demais, tá certo? Só uma caixa de papelão. Flexível, não é tão rígida assim, mas obviamente serve para proteger, né? Vou afastar aqui para a gente ter espaço e vamos abrir essas cartas para ver. Claricais depois, vamos ver agora as arcanas. Então, magias arcanas são as que eu prefiro, obviamente. Vamos abrir aqui para ver. Rasgar aqui esse plásticozinho. Segue o mesmo padrão daquelas cartas de baralho convencionais, né? Então, eita que essa faquinha tá cega, viu? Ah, coitado, tá judiado mesmo. Segue o mesmo padrão daquelas cartinhas de baralho convencionais. Então, se você quiser, eu vou botar aqui as medidas para vocês terem uma noção, tá certo? As... O plástico, pessoal, recicla, viu? Joga no lixo normal, não. Elas vêm um pouco coladinhas, ó. Como vocês veem, elas não desgrudam fácil, ó. Tá escutando? Aqui, eu não sei se tá pra escutar. Deixa eu botar aqui para o microfone, ó. Então, elas estão bem coladinhas aqui. Tem umas aqui que são em branco. Como se fosse para você fazer e escrever e criar suas magias. Vêm apenas três, enfim. E temos aqui as outras, né? As outras magias. Não tem nenhuma ilustração aqui demais. Tem essa ilustração genérica aqui. Que é para indicar que são magias de magos, feiticeiros e os bruxos, né? Tá aqui, ele até diz aqui na caixa, ó. Magias de magos, bruxos e feiticeiros, tá certo? Então, por isso que tem três símbolos. E quando você vai para as magias clericais, você só tem um símbolo. Elas têm uma orientação, né? Se você não... Assim tá de cabeça pra baixo, assim tá em pé. Porque senão, esse 9 viraria um 6. As magias de nível 0, elas estão indicadas aqui na região posterior. Você vai ter o círculo dessa magia, o nível dessa magia. Eu falo círculo porque eu sou velho. Então, o que é que acontece? Não tem ilustração da magia, mas eu acho que pra esse tipo de carta, diferente dessa aqui, isso não é necessário, isso não atrapalha em absolutamente nada, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui nas cartas? Nós vamos ter o tempo de conjuração, o alcance, a duração e os componentes. E aí, aqui, a gente vai ter, então, a descrição dessa magia. Mostrando aqui, ó, os componentes. Uma pequena quantidade de maquiagem aplicada no rosto, enquanto a magia é conjurada. Essa magia, a magia chama-se Amigos. Então, obviamente, o material que tá traduzido, fica mais acessível a todo mundo. Vem uma indicação aqui, ó, magia arcana. Então, as magias clericais têm um tom amarelo, dourado, sei lá. As magias arcanas têm um tom vermelho. O das outras magias, dos outros tipos de... Pra Ranger, pra Paladino e tal, eu não sei dizer qual a cor que tá. Ele diz aqui que tem 257 cartas, né? Eu não sei dizer se tem, porque eu não contei todas que eu tô abrindo agora, enfim. Mas, se eu tiver paciência e tempo, eu vou colocar aqui dizendo se tem ou não, tá certo? Então, temos as magias, uma carta pra cada magia. Não observo magias repetidas. Elas estão um pouquinho coladas ainda, estão um pouco duras de passar, ó. Tem mais magias... Ah, entendi aqui, ó. Isso aqui é interessante mostrar, pessoal. Vamos lá. Tem sempre três magias em branco no começo de cada círculo. Mas aqui, ó, círculo zero. Tem mais três de primeiro círculo. E eu acho que quando a gente chegar no segundo, vai ser a mesma coisa. Vamos começar aqui, ó. Primeiro. Segundo círculo. Então, pra tá aqui, ó. Não, só tem no primeiro e do zero. O segundo círculo eu não encontrei. Vamos ver se tem, né? Se tiver, vamos procurar aqui com mais caras. Vamos ver se a gente encontra mais caras. Então, bem. Basicamente isso aí, tá certo? Tem todas as magias que tem no livro do jogador. Segundo o relato, tá bom? E aí, fica aquela coisa pra ficar mais fácil de ser utilizado no jogo. Pelo preço que tá, se eu fosse jogar como mago, eu gostaria de ter. Mas é aquela coisa que eu sempre falo. Isso aqui, você consegue facilmente também escrever no papel, imprimir no computador, pegar moldes que existem nisso aqui e imprimir. Tá certo? Então, ajuda que sua amulestra na hora do jogo? Ajuda. Agiliza a coisa e muito, mas não é estritamente necessário, certo? Mas vamos ver, então, agora as magias clericais. Então, vendo aqui as magias clericais, a gente vê que ela já é um pouquinho mais fácil de abrir. Mas eu não vou esperar muito e vamos abrir com a faquinha mesmo, porque o senhor é doido. Cê é louco, cachoeira! Então, magias clericais. Tem apenas uma magia em branco, de nível zero. E aí, a mesma coisa, né? Tem aqui o nome também, tô direito, clérigo. Dá pra vocês verem aí, né? Pessoal, então tá aqui atrás, sempre tem o círculo da magia. Então, quando você for querer guardar as suas cartas, fica mais fácil de encontrar e ver e tudo mais. Então, o material do baralho, ele é bom. Ele é feito de papel, né? Ela é um papel plastificado, então não é plástico puro, é um papel plastificado. Isso aqui tem uma resistência. Obviamente, se você molhar ou não tomar cuidado, isso aqui vai embora, né? Então, na hora de jogar, tomar cuidado com aquele seu refrigerantezinho, com aquele seu energético, ou seja lá, com você tomar na hora do jogo, com seu café. Mas isso aqui tem o potencial de durar muito, muitos e muitos anos, conforme você for jogando. Então, isso aqui é um legal. Isso aqui eu gostei. Diferente desse aqui, esse aqui eu gostei. Tá certo? Não tem muito o que falar, porque é isso aí. Você vê que a qualidade do material é bonito, né? Tem bola de fogo pro clérigo também, né? Porque tem aquelas... Ó, clérigo da luz, ó. Ela até mostra aqui, ó. Interessante, ó. Clérigo de conhecimento, tem aquelas magias... Tem magias que, por exemplo, são arcanas e que também podem ser lançadas por alguns tipos de clérigos, né? Então, ela contempla todas essas magias possíveis dos clérigos, né? Dos magos também, de acordo com o que tá no livro do jogador. Material bom, né? Bonito, gostei. Esse aqui foi um investimento que eu aproveito. Então, esse aqui eu recomendo pra quem puder. Quem não pode, faça o seu. Escreva. Pegue seu papelzinho, seu caderno, seu computador, seu... Sei lá o que for. Basta na internet e faça. Existe, novamente, vou falar. Existem aquelas cartas do pessoal, tipo, do RPG Craftando, que fizeram financiamento. E tem aquelas cartas. Aí, aqui atrás, você tem imagem bonitinha, tipo, sei lá, tem... É... Bola de fogo. Aí tem uma bola de fogo, tipo... Chama contínua. Chama, sei lá, chama... Sei lá, chama alguma... Chama contínua. Aí tem um desenho da mão, com a chama, pegando fogo, aquela coisa toda. Então, o RPG Craftando tem esse negócio aí. Existem vários templates disso aqui na internet. Você pode procurar, pode baixar e, de novo, pode fazer as suas próprias. Então, tá aí minha recomendação. Magias... Minitomos de Magias de Clérigo e Minitomos de Magias Arcanas. Eu acho que vale a pena. É... Existem das outras classes, né? De Ranger, Paladino, Druida, aquela coisa toda. Se você se interessar, pode ser que valha a pena também. Eu peguei desses dois, que são as classes que eu mais utilizo quando vou utilizar Conjurador. Então, tá aí minha recomendação. Fica aí, mais uma vez, o agradecimento pela paciência. Mais uma vez o agradecimento aí por dar o seu joinha ou não. Mas, muito obrigado por ter nos assistido. Espero revê-los no próximo vídeo. E um abraço. E um abraço.